Aplausos 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 Um anjo que pensa Que ela é expulador Em forma de paixão Ali seja que é que o mar Não posso entender Não quero entender Senão não posso acordar E é que eu adigo o que eu faço Eu quero estar Um anjo como tu Estela as tuas asas Sobre o meu corpo Um anjo como tu Conta-me a verdade Sobre-se o teu mundo Um anjo como tu Todas atrai-me Sobre-me-se Um anjo como tu 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 Vai sentir a vida Dá uma luz Um anjo como tu Um anjo como tu Vai sentir a vida Dá uma luz Um anjo como tu E eu sou um bom som Estou bem, estou mais fácil Estou bem, estou mais fácil E eu sou um bom som Mãe de Deus Ah, ah, ah